A partir de fevereiro teremos jingles. Pode ter certeza que ela queria má hora. Olha, a Ana Paula Silva, esposa de Roberto Justus, foi criticada nas redes sociais. Sabe por quê? Sabe por quê? Não sei. Não? Não sei. Qual do look? Do look escolhido. Isso! Vamos ver a foto pra gente analisar o look dela? Vamos ver o que vocês acham. Coloca a foto aí. Ela escolheu esta roupa, esta bota também, né, gente? Uma bota diferente. E o look completo ficou esse aí. Só que parece que o público não gostou da bota dela. Ela escolheu essa bota aí pra compor o look e o público não gostou. Só que, gente, essa bota é uma peça da Gris Givenchy. Givenchy caríssima. No site oficial da marca, custa aí cerca de 15 mil reais. 15 mil reais. 15 mil reais essa bota. 15 mil reais. Você gostou, Milena? Você que é uma mulher de bom gosto? A bagatela de 15 mil. O que você achou da bota? Olha, eu particularmente, eu gostei. Eu gostei também. Eu gostei porque eu sou muito, né, estilo rock. O curto preto já. Gostei bonito. E essa bota tá linda, gente, com esse estilo. Eu também gostei, gente. A hora que eu olhei, eu achei estranha. Eu achei meio estranha essa bota. Mas depois eu pensei. É que o estilo dela é diferente. É bonita a cabelo. Só pros comentários do povo, gente. O povo não perdoa. Deixa eu ver se eu não tô vendo direito. Ela é mais reta, né? Parece assim, ó. Ela parece mais reta. Menos, ó. Parece menos pé e mais cano. É, na canela é mais cano. Isso. Ela é retona lá, tá vendo? É porque ela começa fina e ela vai alongando lá pra baixo, né? E o povo escreveu assim, ó. Só que eu acho essa bota horrorosa. Ou eu sou pobre mesmo. Será que eu sou rico que usa, né, gente? Não usaria nunca. Nossa, gente. Nem que eu fosse pra sair na enchente da comunidade pra outra. Aí o outro escreveu assim, ó. Você é linda, mas essa bota é horrível. Linda e chique, mas a bota é horrorosa. O pessoal desceu a lenha. A maioria não gostou. Claro que sempre tem os que elogiam, né? Mas a maioria não gostou. E aí, na dúvida, a gente resolveu pedir a opinião de quem entende de moda. De quem tá por dentro do assunto. A stylist, aliás, nossa stylist, né? Andréa Gapbaia, que é colunista de moda da revista Top View. E ela que escolhe nossos looks aqui, né, Jasson? Exatamente. Vamos ver o que a Andréa falou. A Cê se pediu pra eu comentar aqui sobre a bota super icônica que a Ana Silber tá usando, da Givenchy, que custou 15 mil reais e tá a maior frissom na internet. Bom, essa bota é uma bota que tá reeditada. Ela existiu há nove anos atrás e a marca reeditou agora. E ela tá usando. E sim, está super em alta essa bota. Porém, às vezes, na moda, muitas peças são incompreendidas. E as pessoas acabam não gostando porque elas têm um ar um pouco mais diferente. Mas dentro da moda, né, no fashionismo, ela tá super em alta. E o look dela tá muito legal, inclusive. Mas assim, as pessoas têm, né, esse estranhamento com algumas peças. Principalmente porque a bota, ela tem esse clima, né, mais reto, mais angular. Mas é uma peça que eu amei e eu achei que tá super incrível, tá bem moderna. Mas realmente, ela é uma bota um pouco cara. Mas a gente deixou aqui na internet por 3 mil reais, você consegue comprar em sites de compras com peças usadas. Por ser uma bota reeditada, ela consegue encontrar mais em conta. Fica aí nossa dica. Esse. 3 mil. 3 mil. Ela paga a tela de 3 mil reais a bota. Você gostou da bota aí? 3 mil você compra. Em vez de 15, compra por 3, tá barato. 3, não, não, não. Na dica da Andrea. Mas será que é? Você acha no site por 3. Então quem gosta do clássico? Não, daí não. Mas 3 mil é muito caro, Andrea, meu Deus. Mas 3 mil é muito caro. É caro, né? Você gostou da bota? É, eu sou um incompre... como é que é incompreensível? Não consegue, não compreende, não compreende. Nosso diretor Gabriel é... Não compreendo. Eu curti esse look, gente. Eu curti esse look. Eu gosto. Andrea, pode trazer a bota da Givenchy original aqui com esse look que eu uso, tá amiga? Pode trazer o look pra mim que eu uso. Ainda vou dar uma grampadinha com a bota aqui, que eu achei top. Eu achei top também. Eu achei top. Nós duas aceitamos recebidos, né, Milena? É? Nós aceitamos recebidos, né, Milena? Sim. Vamos receber da Givenchy. Como não? Pode ser até de 3 mil. Ah, mas Givenchy é nóis. Não precisa ser o Givenchy, não. É nóis, Givenchy. É isso.